Você dorme bem? Você acha que sua noite de sono é uma noite de sono de qualidade, aonde no dia seguinte você acorda disposto, animado a enfrentar todos os problemas do dia a dia? Se sim, considere-se um feliz árduo, pois boa parte da população mundial não dorme bem. E quando a gente não tem uma noite de sono de qualidade, a gente vai atrapalhar e muito o dia seguinte em vários pontos. Primeiro, quando a gente não dorme bem, a gente aumenta muito os níveis do cortisol, que é o hormônio que causa o estresse, que por sua vez vai fazer com que a gente coma mais carboidratos, mais açúcares, pois é uma maneira fisiológica do nosso corpo tentar reduzir esse cortisol. Além disso, a nossa mente fica mais cansada, a gente fica mais estressado com qualquer coisa que aconteça no nosso dia. E por isso, hoje eu vou começar a falar de alguns nutracêuticos, algumas plantas medicinais que você pode estar colocando no seu dia a dia, aonde vai melhorar a qualidade do seu sono. Eu vou estar dando algumas dicas de substâncias que você pode utilizar tanto à noite, quanto durante o seu dia a dia, para que a gente consiga ter uma noite de sono de qualidade. Se você não dorme bem, coloque aqui embaixo qual o principal fator que você acha por sua noite não ser uma noite de qualidade de sono.